Olá, meus amores, eu sou Fran e sejam todos bem-vindos aqui no canal Ateliê Fran Artes em Crochê, tá bom? Meus amores, hoje eu venho aqui, na verdade, fazer um convite especial, porque vocês são muito especiais para mim, para que vocês, vou lá no caso da Fran, se inscrevam lá, tá bom? Para vocês me acompanhar por lá também, tá? Lá o conteúdo é diferente de tudo aqui. Aqui é coisa direcionada ao crochê, né? Que vocês sabem que aqui eu gosto muito de postar tudo relacionado ao crochê. É vlog, comprinhas, dicas, tá? E lá no caso da Fran, vocês vão ter tudo, assim, direcionado à casinha mesmo, tá? Coisa de casa. Lá vocês vão ver coisa de casa, de mãe, de esposa, tá? Vocês vão ver essas coisas assim, tá bom? Vocês vão ver se eu comprar um móvel novo, vocês vão ver, tá bom? Porque eu já comprei, já mostrei lá para vocês, tá? Então, ano passado eu me preparei bem para esse ano, para poder abrir esse canal do casinha da Fran, tá? Com inspiração da minha amiga, né? Umas amigas que eu tenho aqui, que é casinha da... que tem casinha, casinha da Ju, casinha da Juju, casinha da Mari, casinha da Sabrina, então são as minhas amigas que eu tenho aqui, que tem casinha também, estão inspiradas nelas. Eu também resolvi fazer o meu canal casinha da Fran, para que nós possamos, né? Ter mais intimidade, mostrar mais para vocês sobre a minha pessoa, sobre o meu dia a dia, tá bom? O canal é novo, tem conteúdo, já tem bastante conteúdo, né? Mas vou trazer muito mais conteúdo, tá? Mais tudo assim sobre minha pessoa, sobre a minha casa, né? Sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida de casa, de dona de casa, de esposa, de mãe. Então, o casinha da Fran vai ser para isso, para nós termos mais uma realidade. Lá vocês vão ver minha realidade, tá gente? Eu vou mostrar minha realidade mesmo, tá? Então, assim, toda vez que eu trocar um móvel, vocês vão ver. Então, toda vez que eu fizer compra, vocês vão ver. O que eu vou almoçar, vocês vão ver, tá bom? Então, assim, vai ser um canal mesmo, para que nós possamos se aproximar mais, para que nós podemos ter mais intimidade, tá bom? Então, assim, eu sei que vocês gostam muito do conteúdo aqui, tá? Do ateliê, tudo direcionado ao crochê, porque aqui tem muita crocheteira, graças a Deus, né? Minhas amigas, nós já somos 80 mil inscritos, então, sou muito grata a cada um de vocês, tá bom? Não canso de agradecer a cada um de vocês, por essa família que está com 80 mil pessoas. Gente, não é brincadeira, 80 mil pessoas é muita responsabilidade, né? Então, estou muito feliz e muito agradecida a cada um de vocês, tá bom? E no casinha da Fran, gente, nós já estamos com 642 inscritos, tá? Nós já estamos também crescendo, tá? E lá já tem bastante vídeo também, tá? Vídeos legais, olha, vocês vão amar, tem bastante vídeo lá, negócio de casa mesmo, e aqui a maioria das pessoas são dona de casa, né? Então, a gente vamos trocar experiência, eu vou mostrar no vídeo alguma coisa que eu estou fazendo, tá? Como eu faço, e você pode opinar, pode colocar lá no comentário, né? O que você achou, como é que você faz também, porque nós vamos trocar a experiência, né? De dona de casa, né? Então, assim, vai ser muito legal, nós vamos ter uma aproximação maior, tá bom? Então, eu espero que vocês vão pra lá, que vocês se inscrevam, ativam o sininho, tá bom? E que vocês também me acompanham lá, tá bom? Lá vai ter vídeo, meus amores, todos os dias também, tá bom? De segunda a sexta, final de semana, semana vai ser vídeos extra, né? Se der pra postar, se eu não tiver com outra programação, eu vou postar, caso contrário, vai ser vídeo de segunda a sexta, tá bom? Lá no casinho da Fran, vídeos de rotina mesmo, de casa, tá? Então, vocês vão amar, porque eu vou postar muito vídeo bacana, né? Vídeos que muitas meninas já me pediram, mas eu não pude postar, porque eu não queria misturar os conteúdos, né, meu povo, porque misturar aqui o meu canal do crochê com vlog diário, ia ficar meio que bagunçado. Então, é, resolvi fazer esse canal, né? É, e tô lá fazendo os meus vídeos que vocês gostam, né? De ver, vídeo diário, vídeo de coisas, intimidade mesmo da Fran, tá bom? Então, se você quer ir por casinha da Fran, eu vou deixar o link do canal, tá? Na descrição do vídeo, tá bom? E no primeiro comentário vai tá o link do casinha da Fran, tá bom? Mas se você não sabe fazer nenhum desses dois, é, você vai, é, só vai, basta procurar aí, casinha da Fran, tá? A foto do perfil é essa, olha, vocês já vão ver, vai aparecer outras casinhas da Fran, mas o meu é esse, e você basta se inscrever lá, tá bom? Então, você se inscreve, ativa o sininho na opção todas, tá? Pra que você possa ficar por dentro das novidades, lá no casinha da Fran, tá bom? Olha o tanto de conteúdo legal que eu já tenho, gente, olha que delícia, tá? O vídeo mais recente, eu fiz uma lasanha, tá bom? Então, vocês vão amar lá, acompanhar um pouquinho da minha vida, tá? Da minha vida pessoal, que eu estou abrindo, né, pra vocês, a casinha da Fran, tô abrindo as portas da casinha da Fran, pra que vocês conheçam a minha realidade, pra que vocês se entram na minha intimidade, e que nós possamos, né, crescer lá também, nós possamos se tornar uma família muito mais abençoada do que nós já somos aqui, tá bom? Então, meus amores, convite tá feito, eu aguardo vocês lá, tá bom? Deixe um comentário lá pra mim, tá bom? Lá no último vídeo, pra que eu possa, é, retribuir esse carinho, deixando um comentário pra você também, tá certo? Então, é isso, fica todas com Deus, e vamos pro casinha da Fran! Tchau!